Bom dia, gente. Eu acordei e já vim aqui falar com vocês porque vocês estão vendo o vídeo aí. Ontem a gente tava na gravação do DVD do Gustavo Lima e a gente foi atacado por um rapaz totalmente desequilibrado. Já chegou dando um murro na gente, acertando a Thaís, me acertando, acertando quem tava ao redor, mulheres, meu amigo. Eu não tenho sangue de barata, desculpa. Esse vídeo mostra toda a reação. Eu não consegui simplesmente ir embora depois de alguém totalmente desequilibrado e chegar pra atacar a gente. Eu não sei se era porque a gente tava brincando. Pô, felicidade. Saí de casa, deixei minha filha em casa com a minha sogra pra curtir o showzaço do Gustavo Lima, tá ligado? Olha como é que a gente finaliza a noite. Tô aqui mais me retratando pra vocês sobre o que aconteceu ontem. A gente vai tomar as medidas cabíveis, vocês podem ter certeza disso. O rapaz de camisa branca sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Os amigos dele sabem o que ele fez. E eu quero ver quem que no meu lugar não ia ter a mesma reação, tá ligado? Você vê sua mulher tomando soco, tomando esbarrão, seu amigo e posta um vídeo como se você tivesse sido vilão. Como se você tivesse começado aquilo ali, entendeu? Então só pra matar essa situação logo de vez, matar, cortar o mal pela raiz. Porque foi basicamente o que aconteceu. Policiais estavam lá, viram, apartaram. Tinha muita gente no local. Foi uma cena totalmente lamentável. E ontem o anjo da guarda teve que trabalhar firme, viu? Tudo que essa situação aí podia ter trazido, podia ter acarretado. Vou te falar. Mas é isso, família. Tamo bem. Triscou na Thaís. Mas é muito difícil garantir que essa não vai ser minha reação. Então, basicamente isso, meu. Vambora. Virar a página. Tomar as medidas cabíveis aí pra que a gente não dê mais sopa pro mesmo azar, né? E vambora. Vambora. Tamo bem. E vamo que vamo. Mais uma. Música Música Legenda por Sônia Ruberti